Oi gente, o vídeo de hoje é para mostrar uma comprinha, aliás um presente que eu ganhei do meu esposo, que eu comprei na Zema, é um kit 4 em 1 da NKS juntamente com Estrelas da Angélica, Ceramic On Technology, vermelho, acho que todos são da NKS como eu falei, são 1200 watts, ele tem a escova, tem uma trava de liberação, ar frio, né, a velocidade dos níveis 1 e 2 de temperatura, tem uma chave, né, 127 volts ou 220 e uma alça para não estragar e também ele vem com uma necessaire, gente. Olha que necessaire mais linda. É uma coisa que você carrega, né, na sua mala de viagem, cabe até na bolsa de mão, bem prático para a gente, né, que tem uma correria com criança, então. Então aí estão os conteúdos, né, o cabo do secador, o secadorzinho, né, eu já tive de uma outra marca, mas estragou o material bem inferior a esse. Esse daí é a pontinha do secador, né, que você tem a opção também de só secar o cabelo que você quiser. Eu já testei, eu gostei bastante do resultado, vou mostrar lá no blog para vocês. Essa escova, né, ela não é rotativa, porém você no manuseio tem uma agilidade e uma praticidade bem grande. E a chapinha, que é pouco provável que eu vou usar ela, né, na verdade, mas ela tem essa opção. Temos, que já passou aí, né, uma outra escova também, meio que raquete. E é isso aí, gente, espero que vocês gostem. Beijos! Então, meninas, vou mostrar aqui para vocês a caixa, né, e os conteúdos de quanto com vocês viram aí no vídeo. Só para falar mesmo, né, para vocês se inscreverem no canal, para me dar um incentivo a mais de melhorar, né, o canal. E também falar o preço, que eu acabei esquecendo, porque o vídeo foi um pouco curto, né, sem muitas delongas. Custou R$ 59,90. Eu comprei na Zema, né, como eu falei para vocês, aqui da minha cidade, né, no sul do Espírito Santo, no interior, né. E eu achei ela bem legal, gostei até de ter usado, entendeu? Ela tem duas velocidades, dois níveis de temperatura, o fio agiratório, né, que você faz o manuseio com a mão, já que ela não gira, né, a escova, ar quente e frio, não danifica os cabelos e a alça para pendurar, e também a dupla voltagem.